Bom dia do desafio, estamos aqui, grande aqui do Sesc, pela manhã vou ficar a beber, como nós chegamos já no meio da tarde, no meio da tarde, nós ficamos sem os kits, essas mudas de levinas, tem mentira, tem comida, tudo, mas já tinha acabado, muita gente. Isso mesmo, para chegar cedo, mas é isso. Ela é bem animada aqui. É o Sesc Hotel atrás de mim, abriu tudo isso, é isso aí. Eu queria trazer o Matheus para entrar nesse prédio. Aliás, atrás de mim é o Palácio Ceará, conhecido aqui, conhecendo o governo, aqui tem muitos pés e jovens. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Aí vai cantando. Não, 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 não.